Música Ministro da Educação e Juventude no Desporto Se responde pela Escola Hirak Nebe Falta Caderneta Escolar Ministro da Educação e Juventude no Desporto Armindo Maia O governo promete que se resolve o problema da Escola Hirak Nebe durante a caderneta escolar Também tem que o Ministro distribui uma caderneta para a escola Não se distribui mais na Escola Hirak Nebe se falta a caderneta Mas que o governante promete que se resolve o problema da caderneta escolar Cada escola enfrenta, mas tem que ter o Ministro da Educação e Juventude no Desporto Armindo Maia O que responde para o assunto Não se distribui mais na Escola Hirak Nebe se falta a caderneta escolar Mas o problema é que se resolve o problema da Escola Hirak Nebe se falta a caderneta escolar Não se dificulta o problema da Escola Hirak Nebe se falta a caderneta escolar Não se dificulta o problema da Escola Hirak Nebe se falta a caderneta escolar Não se dificulta o problema da Escola Hirak Nebe se falta a caderneta escolar Não se dificulta o problema da Escola Hirak Nebe se falta a caderneta escolar Não se dificulta o problema da Escola Hirak Nebe se falta a caderneta escolar